Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos jogar um pouco de GTA San Andreas aqui no PC Vamos ver como é que faz a configuração dos teclados os comandos e tudo mais e tudo menos, sejam bem vindos Vocês estão em games e vocês vão ver o canal de simulação Então vamos lá pessoal, GTA San Andreas no PC New Game Tudo bem Depois de 5 anos na costa do sul, foi hora de ir para casa Bem-vindo ao aeroporto de Los Santos O que é? É o Carlos Sweet O que é, Sweet? O que você quer? Ela morreu Ela morreu A mãe dele morreu pessoal A mãe dele morreu 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 E a mãe dele morreu A mãe dele morreu E a mãe dele morreu A mãe dele morreu no teclado, pressione o retorno para pular na bicicleta, retorne esse aqui, é o enter, certo, para pedalar segure, segure W, vamos até o ícone lá na, no mapinha, para pedalar mais rápido é só ficar apertando o W, pessoal, topzera, esse para parar, reverso quando tiver parada, bicicletinha, pessoal, que da hora, que topzera, o primeiro veículo aqui do, ah, nossa, que tombo, que tombo, pessoal, bom, pessoal, então chegamos aqui, ó, retorno para sair da bicicleta, enter, e agora a gente entra ali, ó, no ícone vermelho, vai aparecer mais uma ceninha aí, no começo tem bastante cena, pessoal, depois melhora, depois não tem muita cena mais, depois é só jogatina, você está assistindo um vídeo de, GTA Sandras, o que você está fazendo, Carl, Brian, stop it, GTA Sandras, o que você está fazendo, o que você está fazendo, Carl, Brian, stop it, GTA Sandras, é eu, Carl, calm, 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 O que é isso? Então é isso ai pessoal. Deixa eu apertar aqui pra continuar. É, isso é legal. Um bom carro, Smoke. Você conhece-me, não está cortando. Depois a gente dirige. Tenho mais uma historinha ai. Vou colocar... Tirar essa historinha ai. Pra gente ir logo pra missão. Que é a missão da bicicleta, né? Segue na bicicleta aqui. Aperto o enter. E vamos embora. Temos que chegar até a casa do CJ novamente. Olha só. Aperto o W. Ele vai mais rapidinho. Aperto o W. Ele vai mais rapidinho. Aperto o W. Aperto o W. Aperto o W. Aperto o W. Eu pensei que isso era a família. Sim, são as famílias do Tempo. Aperto o W. 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 Seguindo. Aperto o W. Olha o pneu do caro. Aperto o W. Corre Tchoo. Corre Tchoo. Corre Tchoo. Corre Tchoo. Qual é a sua habilidade, CJ? Por que você desculpe de voltar? Direito para o jogo, certo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Oeste-Costa tem que te assustar, Honk! A T-Mobile, o que é isso? A T-Mobile, o que é isso? O Oeste-Costa tem que ler, Honk! O Oeste-Costa, o que é isso? Eu sei o caminho. Oeste-Costa, você pode parar o jogo, você pode parar a ser e para a ser mais fácil. A T-Mobile, oeste-Costa, você pode parar a ser mais fácil. Não pode correr muito longe, tem que ficar com o Raider. E aqui a gente chega na Grove Street para finalizar a missão, que é correr dos balas e o bicicleta. Ok pessoal. Chegamos, é só entrar no ícone vermelho. Termina a missão. Eu tenho muita coisa acontecendo, eu estou cansado, eu vejo vocês mais tarde. Ei, eu, só desligue, estamos todos ficando. Gia, e dê-me um pouco de cor, cara. E um corte de cabelo. É embasador de ser visto com você. E aqui a gente coloca os carros, salva a missão. Dentro da casa a gente salva a missão. Essa respect mais aí, serve para a gente subir de nível e controlar os... A gangue, que é essa verde aqui ó. Mais pra frente a gente vai controlar a gangue. Ei baby! Pra gente poder fazer as missões junto com os... Os integrantes. Deixa eu descer. E vamos sair pessoal. Pra descer é o Enter. Certo? Vamos entrar aqui ó. Pra gente ver. Olha lá pessoal, lá é o lugar pra salvar o jogo. É só chegar no disquete aqui ó. Vai aparecer isso aqui, salvo o jogo. Põe ok e já era. Depois continua... O game pra próxima missão. Certo pessoal? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. É... Esse jogo está na Steam pessoal. GTA San Andreas. Vocês podem encontrar esse jogo na Steam. Esse jogo foi lançado... Para o Playstation 2. Certo? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Fiquem bem e valeu. Não se esqueça de se inscrever. Ativar o sino. Deixar o like e compartilhar. Games Inc. Silva. O canal da simulação de jogos para PC. Certo? Um forte abraço a todos. Fiquem bem e valeu. Fui!